Maria Cecília precisa ficar ligada. Sua mãe, Antônia Eduarda, foi falar com a Clarita hoje. O que ela fez agora? Ela tá desconfiada que você tá saindo com alguém. Ela quer saber quem é. Ela até pagou a Clarita pra espionar você. E as meninas recebem um convite estranho. A gente quer falar com a Millie. Comigo? Como a gente não pôde na sua festa, eu queria te convidar pra ir na minha. Só a Millie tá convidada? Não, vocês podem ir também. Chequiditas!